Sob a proteção de Deus de Nossa Senhora da Piedade, damos início à segunda sessão extraordinária de 2024. Peço à senhora secretária que faça a chamada regimental. Mauro Vieira Machado, Nelson Prestes de Oliveira, Nilza Maria dos Santos Godinho, presente, Valdinei Aparecido Mariano Franco, Ivan de Augusto Rodrigues. Presente. Aproveito para registrar a presença do vereador Adilson Castanho. Convido o senhor vereador Alexandre Pereira para ler uma passagem da Bíblia. Salmo de Davi Confie no senhor e faça o bem e você viverá seguro na terra e prosperará. Busque no senhor a sua alegria e ele lhe dará desejos de seu coração. Entregue seu caminho ao senhor, confie nele e ele o ajudará. Projeto de Lei nº 2, de 2024, de Autoria do Poder Executivo, que altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal nº 4.613, de 18 de dezembro de 2019. O projeto de lei já foi lido e votado em primeiro turno. Caso algum vereador deseja sua leitura, por favor, se manifeste. Coloco em segunda discussão o projeto de lei nº 2, de 2024. Antes de colocar em segunda votação, nos termos do artigo 182, parágrafo 1º do Regimento Interno, me declaro impedido de votar o presente projeto. Coloco em segunda votação o projeto de lei. Faremos por votação nominal, por uma questão de celeridade. Peço, senhora secretária. Bom, só por uma questão de ordem. A equipe técnica da Câmara avisou que pode votar no sistema. Coloco em segunda votação o projeto de lei. Pelo sistema, novamente, vou avisar os vereadores, eu vou votar, vou me abster. Apenas para que o sistema não fique esperando eu votar. Pela ordem, presidente, meu voto é sim. 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 Peço que computem os votos dos vereadores Adilson Castanho, Alex Pinheiro da Silva, Alexandre Pereira e Jefferson Donizete Cardoso, como sim. Meu voto é sim também. Peço que também compute o voto do vereador José Anésio Xavier Lemes, como sim. Projeto de lei aprovado por unanimidade, 12 votos a zero. Houve um vereador impedido de votar. Nada mais a ver no para discutir. Desejo a todos uma boa noite e declaro encerrada a presente sessão.